Salve, salve, primeiramente agradecendo a Deus por mais um ano, mas tá aqui presente, firme e forte Em segundo lugar, agradecer ao meu mano DJ Bulinho, a toda a equipe que estuda o FZR, daquele jeitão Meu mano DJ Nobru, é o mais chave de São Paulo, porra Aê, na gravação meu mano Matheus D.K, certo? Daquele jeitão Agradecer a todos os fãs do pai, todos os filhotes, tá no coração, tá ligado? Aê, então vamos ver o D.Meglin, tá ligado? Vamos relembrar os sons daquele jeitão Vamos ver esse ó Lá do alto do morrão, tô vendo Os velhos me invadir, já destravei o meu A.R. Chegou a hora de curtir, entre becos e vielas a gente vê quem é Nós somos efem do sistema, nós não quer ferir ninguém Mas se tu botar a cara, meu A.R. vai cantar o que tu vê no céu, né? Estrela E os, é bala de AK, e os menos são boladão Eu te pergunto porque dignidade, meu parceiro, nem na hora de morrer Olha só como nós tá, olha só como nós foi Na infância pra comer não tinha nem prato, já Hoje nós bebe é champanhe, nossa janta é caviar Nós tem mansão na colina e do plec de frente ao mar Tem um chivolé camaro, do branco preto amarelo Ser bandido me dá condição de ter tudo o que eu quero Capistola na cintura, ou então oitão com amado Qual é a desse mano com a tatuagem do... Mas é o poder, mas é o poder, então vem meu poder de fogo Ai, ai como eu amo meu fuzil banhado a ouro Abençoado por Deus, Jesus esteja convosco A nossa maior conquista é o fuzil banhado a ouro Paca o Dudu, paca o Dudu, a nossa maior conquista É o fuzil banhado a ouro Paca o Dudu, paca o Dudu, a nossa maior conquista Nós te dá a condição pra forgar com tudo isso A nossa maior conquista é um fuzil de ouro maciço Paca o Dudu, paca o Dudu A nossa maior conquista é um fuzil de ouro maciço Aê! Na real sou favela, não vem me fazer de trouxa Tô na área, se derruba, levanto, quebra é poucas Sou cem por cento, sou vida louca Sou cem por cento, sou vida louca Sou cem por cento, sou vida louca Eu vou tirar a mão barata com a roineteira roxa Que consta, só soma A firma tá firmona Sem essa de passinho Brava um dedinho pra cima Chega a ser surreal Essa nossa picadilha O que nós simboliza Fica ao seu critério Pode desacreditar Só eu sei o que eu quero Um golfeira Dos novos E uma 380 Da Ok Só lupa Coleção de X-Metal Se é pra falar de Okra então? Okra me relembrou uma fita, hein? Aê! Mas tava louca, hein? Chave de quebra Essa vem logo mais Mas vamos relembrar 1 e a 2 então, certo? Ó Vamos assim, ó Com a toca da medusa Ó, eu tô pesadão Acordo 24k Casando o cá do cordão Fleck low Fleck jack E o tif 2.0 Hoje não vou de gasca, não corte Eu mandei a zero O risco na sambrancelha Sem camisa de apêvex De tio 2, cara de mal Sem risadinha pro flash De Ok, pesado De Ok, pesadão Swag, lan, tejola Respeita que é o cá Swag, lan, tejola Respeita que é o cá Verão Aê! Então vamos lançar a nova então Já que nós tá na bala Daquele jeito, ó E de trago em trago Buscando a resposta Remexendo o passado Fita de mocota Pra quem antes pra nós Não dava valor De hoje ter que aplaudir Ver onde nós chegou Se tu planta centavo Vai com ele dinheiro Se tu és merecedor Deus que é o jardineiro Batalha de pé de ganha Vou sair ileso Não quero saber de nada Traz mais uma Jack Dance Porque hoje a vitória Tá do nosso lado Ver frutos de centavo Vira placo Não que isso diga Que eu sou emocionado Vou banca vagabunda Pra pagar de milionário Se hoje nós tá bem Vou é multiplica Ver em um ano Meu patrimônio dobra Porque isso que vale Pra nós que veio da favela Me firmou na sua velha Na quebrada O rei delas Comeu a vela delas, né? Aí o refrão é assim, ó Pega a visão, ó Vou lançar uma nave louca Pra tuchar a quebrada Quem desacreditou Vai entender nada Nós é traficante Vende ensinamento Comprar casa e apartamento Lavando dinheiro Lavando dinheiro Vou lançar uma nave louca Pra tuchar a quebrada Quem desacreditou Vai entender nada Porque nós é traficante Vende ensinamento Comprar casa e apartamento Lavando dinheiro Lavando dinheiro Vou te dar um papo Meu mano faz um teste Fala que é nós Bolado na fita Vendicamente rimando Na hora Sou o MC Boy É o pai, porra Só agradece Tamo junto e misturado Isso aqui é só pra mostrar Do jeito que nós vem Daquele jeitão Aguardem Que é o retorno E é cruel Boom Ha 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 ha